Só neste ano de 2024, mais de 5 mil toneladas, é isso, Giza, de drogas foram apreendidas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Pra vocês terem uma ideia, o montante de drogas que foi apreendido até agora já soma mais de 43 milhões de reais. Dá uma média, gente, se a gente parar pra calcular, a gente não acredita. Dá uma média de, por exemplo, 125 reais em drogas por segundo. Mas não vai iludindo, achando que vale a pena entrar pra esse mundo da criminalidade, não. Porque a gente mostrou agora há pouco, por exemplo, um homem que estava recebendo uma bolada pra transportar e que foi preso. Aí você perde seu sossego, sua liberdade e muitas vezes sua vida ou a vida de quem você ama. Porque no mundo da criminalidade você sabe que paga com a vida. Matheus Oliveira, mas realmente são números impressionantes e preocupantes, né? Exatamente, viu, Manu? São mais de 5 toneladas de drogas apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal de janeiro até ontem, até o dia 4 de setembro, nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Como você disse, esse montante soma aí mais de 43 milhões de reais. Essa conta que você fez eu acho interessante, viu? São 125 reais de drogas apreendidas por segundo, se a gente for fazer essa conta, e 174 mil reais por dia de prejuízo para o crime organizado, para o tráfico, não só aqui do Brasil, mas boa parte dessa droga também vem de outros países da América do Sul. Quem tá aqui com a gente pra falar mais sobre isso é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui em Goiás, o inspetor Tiago Queiroz. Inspetor, ontem mesmo teve uma grande apreensão de drogas em Abadir de Goiás, né? Mais de uma tonelada e meia de maconha. De fato, a polícia trabalhou bastante nesse ano até aqui, né? Bom dia pro senhor. Bom dia, bom dia Manu, bom dia a todos que assistem ao Goiás no ar. Sim, a PRF vem trabalhando constantemente, insistentemente, com o uso de tecnologia, uso de inteligência, uso de todo o nosso aparato, inclusive com os cães, pra apreensão de drogas que trafegam aqui pelas rodovias federais do estado de Goiás. Ontem, essa apreensão de uma tonelada e meia em Abadir de Goiás, o motorista diz que receberia 100 mil reais pra poder fazer esse transporte. É de fato um valor alto e boa parte dos motoristas que fazem esse tipo de transporte também são bem pagos por aí. É um valor alto, até acima da média que nós verificamos aqui em outras prisões semelhantes, esse motorista disse que saía de Campo Grande e levaria essa droga até a nossa capital federal, Brasília. Entretanto, em razão de informações de inteligência, somada ali ao comportamento do motorista no momento da abordagem, informações contraditórias em relação à propriedade do veículo, ao itinerário, chamou a atenção dos policiais e nós pudemos fazer a prisão desse motorista e a apreensão da droga. Detalhe que o senhor comentou que ele levaria essa droga para Brasília, para a nossa capital federal. O estado de Goiás é muito visado por conta desse meio caminho, desse meio termo, desse trajeto que ele tem em relação a outros estados? Ou seja, é de fato um estado que funciona como uma distribuição? Sim, Goiás é um entreposto logístico do país, popularmente conhecido como o trevo do Brasil, porque a posição geográfica estratégica no centro do país permite uma distribuição desse produto criminoso para todo o país e, inclusive, com rotas para o exterior, principalmente a Europa. Então, Goiás é um estado muito visado. Entretanto, a integração das forças policiais, a expertise da PRF, como uma das polícias que mais apreende drogas no mundo, permite com que a gente faça uma verdadeira blindagem das rodovias federais aqui no estado, blindamos nossas fronteiras e, passando por Goiás, é muito provável que a PRF vai fazer a prisão desses traficantes. Qual é o tipo de droga mais comum que é apreendido? Tem alguns tipos que são mais visados, que vocês conseguem identificar mais? Sim, cocaína, maconha e, agora, na modalidade super maconha, o skunk, tem sido muito apreendidos. Também é objeto de apreensão da PRF os famosos ribites, as anfetaminas ali que prolongam o estado de vigília do motorista profissional, às vezes, e causa ali uma grande repercussão negativa no nível de acidentalidade, no nível de sinistros aqui dentro do estado de Goiás. Então, a anfetamina, maconha, cocaína e skunk são ali as drogas mais apreendidas pela PRF dentro do estado de Goiás. Só para a gente encerrar, Espetor, bem rapidamente, o senhor falou algo interessante em off, que eu acho que vale a gente ressaltar, né? A maconha, ela vem de uma planta, né? Então, tem a safra da maconha, ou seja, é possível que mais droga seja transportada até o final do ano. Exatamente. Estamos em pleno período da safra da maconha, ali, produzida principalmente pelo Paraguai, entrando pelo Mato Grosso do Sul e Paraná, passando por Goiás. E, nesse momento, é o momento em que a PRF redobra a atenção, redobra todo o seu aparato tecnológico, toda a força policial, todo o serviço de inteligência, para que a gente consiga, como você noticiou aí, mais de 40 milhões de prejuízos para o tráfico, para que a gente consiga, de maneira eficaz, dar um prejuízo ainda maior para as organizações criminosas e apreender cada vez mais drogas. Obrigado, Espetor, pela sua participação. Superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui em Goiás. Então, é isso, né, Manu? Ainda bem que a gente tem polícias aqui, não só a Polícia Rodoviária Federal, mas, como o Espetor diz, a integração entre as forças que trabalham aí, evitam que essa grande quantidade de drogas cheguem ao consumidor final, que muitas vezes é um usuário, que muitas vezes acaba estragando uma família toda por conta desse vício. Manu, volto com você. Esses números nos assustam, Matheus, mas eles mostram o trabalho eficaz da polícia, o trabalho incansável da polícia de combater o tráfico de drogas aqui no estado de Goiás. Obrigada, viu, meu querido? Obrigada também ao Espetor pela participação aqui conosco. Oito horas e vinte e cinco minutos.